O nome Megashop não é à toa, são lojas enormes pra você vir conhecer, porque é loja de fábrica da... São Paulo Pargato. Então quais são as marcas que nós encontramos? Topper, Rainha, Mizuno, Havaiana, Ciclub, Generation... E aproveitando que está a Liquida Verão, aqui olha, com descontos de até... 40% de desconto. E aqui você paga em 5 vezes 100 juros no cartão de crédito, não é isso? Perfeito. Agora, quando a gente passa exemplos de preço, é pra você vir e entender que a loja é muito barata. E exemplo pra chuteiras, tanto masculina, feminina, a partir de quanto? R$ 24,99. Todos esses modelos que vocês estão vendo, cada um deles R$ 24,99. Agora, volta às aulas, tênis pra família, pra andar, pra praticar esportes, a bola pra quem adora praticar, jogar futebol, tem preço muito bom. Vamos lá, as meias. Meia 1? Meia 1, Mizuno, Topper, R$ 6,99. R$ 6,99. Você tá entendendo, né? São as melhores marcas que você consegue aqui, com preço ótimo. Essa bola de futsal, quanto tá saindo? Bola de futsal, R$ 24,99. Da Topper, que bola de basquete você tem, você quer outros tipos de artigos esportivos, você encontra. E são diversos endereços do Mega Shopping, então veja a loja mais próxima de você. No SP Market é 5687-5811. Tem loja na Lapa, 3831-6513. Tem loja na Moca, 292-1600. Em Osasco, 368-294-31. Shopping D também tem, 33150-898. Tem no Shopping Metrô Santa Cruz também, não é isso? Shopping Metrô Santa Cruz. 347-18103, e aqui no Shopping Fiesta? 5686-8200. Você entendeu? Mega Shopping, venha pra cá, porque preço tá bom demais, né? É isso aí. Vem, vem.